Música 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 Alô, pessoal, tudo bom com você? Que que é isso, menina? Com esse fogo lindo! Seus lápis são horríveis 3 é descrever 2 é descrever Sem briga Eu já tenho um descrever Olha aqui Sem briga no set de gravação, por favor Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Muito obrigado por estar aqui assistindo E se você já está aqui e não é inscrito Não perde tempo, já clica aqui no botãozinho vermelho Se inscreve, curte esse vídeo Compartilha pra geral, segue a gente Nas nossas redes sociais pra vocês acompanharem Segue! Segue! Segue nós! Segue! Segue a gente nas nossas redes sociais pra você ficar pertinho de nós Na nossa vida Vê o nosso dia-a-dia de brigas e intrigas Parem com isso Clebinho, você tem que transmitir tudo com a sua irmã Paga! Devolve agora! Olha lá! Regressão! Esqueça o telefone! Da minha mentira! Joga o celular da mãe do chão Esse vídeo tá me ganhando! Enfim, meu povo, vocês já leram no título E é um vídeo muito legal, muito divertido, muito bacana E aí, beleza? Tudo bacana? Esse bordo não é meu? E aí, gente? Tudo bacana? É o seguinte Quem desenhar pior, come Temos aqui, lápis de cor Pior Muitas... não é pior do Big Brother? É pior É pior É pra desenhar o pior, hein? Não E eu tenho vários... Eu pus o meu nome no topo da folha, Lucas Eu tenho vários alimentos que deixarei para vocês conseguirem observar E eu não estou participando porque eu vou julgar Porque você é inteligente E você, de casa, também pode julgar aqui nos comentários Eu tô aqui online lendo e comentando com vocês E eu, de casa, aqui, também tô de casa, então eu vou ter voz também Eu, de casa, aqui, venho falar uma coisa também Para depois que esse vídeo acabar e reflete Esse canal aí embaixo tá escrito Daniele e ela não tá participando É, reflete isso Que estranho seria se o Rangel julgasse, não é? Quem sabe na próxima Que absurdo! Quem que fala isso? Se esse vídeo bater a meta de 50 mil likes eu como todos os desenhos num próximo vídeo Ela tá doida Ela tá muito doida Ela tá doidona, gente Pô, gente, deixa que a Naldin falou com ela para ela fazer meta de like Ela tá assim, Naldin Muito obrigado por ter estragado a Daniele Ela bota umas metas e ela bota umas provas Que é muito impossível de fazer Ai, 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 ai Lembrando que tem a vida falsa se você não assistiu, você é um trouxa Vamos lá começar esse vídeo, bora Vai ser meu desenho um Para, Angé, isso não conta não Pois é, ué, mas eu sou organizando Vamos então ao primeiro desenho da tarde Que é nada mais, nada menos que um pimentão, gente Ele tem vários detalhes Parece uma pera com bunda Lembrando que os detalhes são muito importantes, tá, gente? Então, ó, valorize os detalhes Olha, gente, se eu colocar aqui Não, mas você tem que entender que a gente não sabe fazer desenho É, o que eu quero te contar também é o seguinte Tem que ter detalhes, olha Olha quantas soltas que ele tem Olha, eu liguei a gente e fiz voltas Por que eu vou desenhar a volta? Eu vou desenhar 3D aqui Você vai ver as voltas que vai dar É, vai ter que fazer Não só a volta do metal, mas o mundo também dá a volta Vou deixar aqui É, o mundo dá a volta Só um minutinho que vai ter um minuto Calma, calma Não vai ter guerra Vamos fazer igual naquelas aulas que a pessoa toca e fica olhando É assim, tem que encostar Lembra que tem lábios de cor É pra usar, tá? Que eu não comprei à toa Essa piada Eu na aula de artes O professor passa um objeto assim e fala Olha, gente, isso aqui quem fez foi muito bom Valendo! Um minuto pra poder fazer Senão vai ter que comer e vai ter que saborear e vai torcer, vai! E você aí de casa continue vendo eu dançando aqui atrás Muito feliz, pois não tem que fazer nada nesse vídeo Eu quero ver, hein, galerinha Vou botar pressão De 26 segundos já tá rodando Bora que bora Bora, rebola, rebola, bora, rebola, rebola, bola O pessoal tá em silêncio, pessoal tá Tá tenso aqui na competição hoje Tá Pablo Picasso e... Quem que é esse aqui? Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Da Vinci e Picasso competindo virtualmente Isso vocês vão ver no canal da Dani Diz, tá? E se você tá aí assistindo esse vídeo e não curtiu ele ainda Tô nervoso Olha ele lá, tô perdendo Com o Picasso Pará! 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 Larguem todos os lápis Não Ju, eu ganhei Cala a boca, tem cor O que que é isso? Desenho preto e branco? Vai se ferrar Cala a boca, acabou Acabou de falar Minha filha O desenho chama desenho Não chama colora não Mãe, mãe Gente... Ai, não Vamos lá, gente Tem aí a imagem do desenho da Fu Que pra mim ele ficou realmente Ela ficou realmente Vamos falar a verdade Ela colocou as cores Ela valorizou um pouco Só que o que acontece? Tá parecendo um dente Se você para e olha Se você ignora as cores Isso aqui tá parecendo um dente ou um pimentão? Um pimentão Não Olha que o meu tom alto O Tom Angel realmente Mesmo não valorizando as cores Ele conseguiu fazer Eu fiz o principal Que a pessoa olhar assim Com pimentão Com pimentão Não, não, gente Eu vou aceitar o julgamento Mas pro próximo agora então Pro próximo vai ser assim Eu vou fazer com o que parece Isso aqui tá parecendo um pimentão Não esse pimentão Claro que a Harry vai jogar Eu não entendi não Eu acho que É fixe que ignora ela Enquanto eles estão brigando Coloca uma música clássica Esse primeiro objeto que trouxe Parece uma deformidade Do ângulo que eu tava morrendo Do ângulo que eu tava Do ângulo que eu tava Ela não vai comer não Quem comeu é? Mas é desguicido Graças pra ela comer Eu tava tocando uma música clássica Enquanto vocês brigavam Tava muito bom Não, juro Come aí Agora leva Isso, não é ruim Olha lá, ó Olha que sabor Sabor de verão Você é muito ladrãozinho Ah, deve ser eu mesmo O ladrãozinho O próximo desenho Deve ser eu ladrãozinho A outra tu faz o desenho Com uma bunda Pessoal, o próximo desenho E aí ela tá querendo falar do meu Vai dar certo, pessoal A gente nem sempre ganha A gente também perde O próximo desenho aqui agora É um nível um pouquinho mais avançado Estamos agora com um desenho Do alho Uma cabeça de alho Como vocês podem observar Olha aí, ó Valorizem o formato É alho, tá? Dá pra desenhar a planta ali então Não, cuidado 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 Porque se for desenhar igual esse aqui Não vai É a seguinte É deem o alho da internet Vai Calma Quando eu dizer já Valendo E bora que bora Que tá dando briga Quem aí de casa gosta De assistir casos de família Nunca viu o vídeo do quadro da Dani Diz, entendeu? O pessoal aqui briga Se bate Se mata Não se ama Tudo por você Pelo seu entretenimento Então não esqueça De fazer o quê? Ah, não sei De deixar o like Isso mesmo, filho amado Por isso que eu tô ganhando Tinha que ter drago borracha Eu juro Aí é complicado, né? Quanto tempo? Quarenta segundos Já se passaram? Eu vou colorir o meu Quanto tempo? Dez segundos Vocês estão passando Vocês estão passando Um espelho pra cima Quatro Cinco Seis Três Dois Um Cabo Mãos para cima Então, gente É... Não tem nem como a gente opinar, né? No caso Porque a Fu fez um cocôzinho Que saiu ali do birudico dela Não, é porque esse parece Mas o da Fu Não parece? Sinceramente Não, ele tá idêntico Não, peraí O seu que parece, juro Não, o meu nada parece O meu não parece, não Agora a gente não pode mentir O meu não parece, não O seu parece um alho Mas o da Fu tá mais parecido Com a imagem Por quê? Não, mas é porque o alho é mais diferente A cabecinha A cabecinha do alho Tá mais parecido Vai dar ponto pra ela Não é, amigo É porque, olha aqui Amigo, olha aqui Aham É Amigo A abóbora, né? Que ela fez Que olha o meu aqui, ó Fiz até as curvas pro lado certo O alho ele desce pra cá Desce pro lado Esse alho seu É o tópico A outra pegou O buçanga Botou o buçanga no campo Primeiramente Nem no meio do alho tá Sendo que de qualquer lado que você olha O buçanga tá no meio Você não tá tendo meu desenho de cima Ah, é porque você desenhou Então desenha assim, ó Pois é Então foi declarado um empate Nesse desenho Não Depois dessa bela discussão Da dupla aqui Essa discussão É empate Sim, porque quem manda aqui sou eu E os dois não saboreiam esse alho saboroso aí Não, porque ele ficou maravilhoso Aham, ficou uma merda Não sabe brincar Alho utópico Igual a felicidade do mundo Não, não Não sim Eu acho que é por isso que ela nunca joga, gente Ela passa dos limites da competição É, sabe por que, gente? Porque o Rangel não sabe perder Não, sério E a Dani, você vê que a gente joga tranquilo É lógico que a Dani nunca luta Não, e aí o meu desenho fica mais feio e mais bonito Eu não ligo não, você tá brigando por cada desenho Não dá pra entender Ó Dividam irmãos Vai O seu ficou assim quando você desenhou Ficou assim E o seu ficou lindo E o pessoal já não aguenta mais ouvir música clássica, hein? Meu, quando Deus fez o alho, eles filmam no meu desenho Quando Deus fez o alho, minha filha, o seu alho foi quando o ilustrador do Caio desenhou, né? Desenho E o Caio foi o desenho famoso E o pessoal já tá comentando aqui que eu tô ouvindo nos comentários Danful e... não é, como é? Eu não entendi Tá nem sabendo o que que tá comentando O gel treto online Não, tá tendo treto online, a gente já resolviu Continua comentando, gente Deixa seus comentários aqui enquanto eu ganhar de ciência da Brigadélice Só dá a minha ideia de ficar de cá, só Deus Não Que delícia, mamãe Alho é bom em tudo, menos assim E vamos para o próximo desenho Que não é um desenho muito difícil Eu não quero mostrar pra vocês, pra vocês já não começarem a brincar Ah, é você então? Então que é um palido Eu acho que depois que cada um desenha cada um tem que justificar esse desenho E sim E como critério de... O vídeo então vai ser a música clássica E a gente... Vai! E como critério de definição, nesse desenho eu vou valorizar cores Então valorize cores, cores e bons lápis Tá safado Boa sorte Solta as cores Um lápis na mão Calma que eu vou bater o tempo, hein? É pra desenhar ele deitado? Decide Não, é... Agora decide o que você quer ver Decide uma posição aí Decide o que você quer ver Decide o que você quer ver Deitado assim, deitado Tá, decide o que você quer ver Que aí depois nós ficamos desenhando cada um no ponto Depois a gente fica sofrendo Não, vou zerar aqui Ah, lenta ou a treta vai começar agora? A treta não tira férias A gente tem férias com o Eza Aqui no programa das M Dias A Gela tá aqui copia da amiguinha do lado Tá doida, minha filha Tô olhando pro negócio que você pôs na frente dela Se você não viu Se tá cega também Vai que tá cega, né? Para! Rogel! Treta! Deixa eu falar uma coisa Não, tem dois lados verdes sim, safado Cadê? Cadê? Não sei Tinha porque eu usei Treta, treta Treta no programa A prova vai ser desfacificada Vai perdendo, vai perdendo É verde Eu amei esse quadro Se você de casa tá gostando Comenta aqui que a gente pode fazer ele várias vezes Mas é verdade A gente tem colocado eu e o Rangel Foi ótimo Sentada numa cadeira Vai tretando Vai tretando Vai tretando Hashtag vai tretando aqui no canal Tá bombando a treta pra você de casa Me deixa lá pra você Ô Rangel, véi Eu vou ficar tão puta com você E acabou Não, o Rangel fez negócio comigo Eu tenho dez segundos a mais ainda Não reclama, nós não vamos pra cá Então vou Gente, a treta vai comigo Vocês de casa estão vendo o desenho na tela Você também pode votar aqui nos comentários Vamos ao critério de avaliação Puta me diz A artista consagrada em Paris Será que vai acontecer um dia Nós vamos pôr a Danica desenhada Toda vez a gente tava merda O joelho matando O próximo ele matando Nada, só ela Fica só ela come As cores realmente vocês valorizaram muito bem Eu não tava votando esse diário Parabéns, olha, muito bem valorizado Eu nem sei de quem é quem Então não falem pra eu não ter nenhum tipo de erro Ah, isso é bom também É, eu não sei Eu realmente não sei Realmente Eu acho que Pelo formato assim É deitado, é deitado Existem vários fatores que levam a gente Só vai logo Eu gosto muito desse aqui, ó Apesar desse aqui O formato melhor Encaixa na folha Encaixa na folha Olha isso aí Que tamanho real, é? É o outro Realmente, pessoal Aquela boca você deu Guardar novas desfegadas Esse vem seu Esse vem seu Ah, nada disso Come, come, essa louca Esse é do seu? Amiga, coitada Amigo seu ficou parecendo Nanico Esse aqui ficou mais real Olha a folha que você me deu nanico Nem pra comprar folha quase Tá falando de nanico Esse deu o tamanho certo Eu acho Esse deu o tamanho certo, gente Não, não Sinceramente Sinceramente Eu tô sendo injustiçada demais Esse Deu o tamanho certo Mas eu Deu? É, olha aí Final e nesse E vocês de casa lembrem de estar botando aí nos comentários Lembram vocês de casa de jogar pela gente Não, gente, olha isso Deu o tamanho certo Aqui, ó Não, não Eu não sei porque existe uma folhadinha que beija a mão abrindo assim, ó Agora pausa No quadro agora Vocês não estão entendendo o que eu trouxe pra esses dois desenharem No quadro No quadro de hoje, seus videocampos Ah, tá Vocês não estão entendendo o que eu trouxe pra esses dois desenharem E quem tiver que comer isso vai chorar Prepara, tá? Tá Já vou avisando que não vou comer Porque eu tô sendo injustiçada esse programa Um coração Um coração Agora me explica como você, a jurada Que vai jurar o desenho, quer que a gente avalie o coração aí dentro Um coração Eles vão ter que desenhar o coração Tá feio O que você tá fazendo? Nada Olha, o coração, dá pra vocês assistirem bem aqui, ó Ele tá bem grande, velhudo Ele fica deslizando Tem que ele ficasse de pé, peraí Tá aí Como é que a gente vai saber? Um coração Nossa, Dani, quando eu for pedir pra você desenhar Eu falo, desenha esse rabetão aqui Você vai ter que desenhar E agora o quadro está tenso para todos em casa Pois temos um coração pra ser desenhado E quem desenhar o pior coração vai ter que comer Então calma, todos estão prontos Com o lápis na mão e papel na mesa Esse você não pode Você não pode ver Você não pode ficar olhando pra gente Tá, eu vou esconder Vou esconder Vou ficar aqui atrás Um, dois, três e... Valeu! Para de me copiar, pô! Tá me copiando sim Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E... Acabou! Tchau Então agora Você tem que adivinhar de quem é o que é ele É, eu não sei Olha como é que ele é Fiz pra você, eu amo minha mãe Ai, que pena você perdeu Rangel, vem Esse final foi surpreendente pra mim. Olha, eu vou guardar no meu coração, meu filho. Ficamos aí com mais um quadro do casal da Dani. Rabisque com o ex. Rabisque com o ex. Esse vídeo chegou no final épico, vou tirar agora dos corações. Quero agradecer principalmente a vocês dois por querer aceitar estar aqui. Ah, é o mínimo que você vai fazer hoje nós estamos aqui. Você de casa, muito obrigada por ter assistido. Curte, compartilha, manda pra geral. Brinca disso com seus amigos, porque é muito legal pra poder... Brinca não, gente, vocês vão brigar. Vocês vão brigar. Um beijo pra todo mundo de casa. Não esqueça de assistir os vídeos que estão aqui, ó, saindo toda semana. Tem três vídeos por semana pra vocês. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau! Coração, não sei por quê. Fala que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Alguém que nunca vai te amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau!